Fala, meus amores, como é que vocês estão? Maravilhosos, and maravilhosos, vídeo de hoje. Top 5 ações pra você começar a investir no exterior. Lembrando, pra começar o vídeo, não é recomendação de compra, ok, meu amor? Estude, mas, como vocês sempre me perguntam, Carol, quais as melhores ações pra investir no exterior? Eu trouxe 5 pra vocês, certo, menininho? Certo. Primeira ação é ela. Catochi, por favor, a sua maneira de falar inglês que é perfeita. Costco, wall sale. Meu, eu falo pra vocês, o Catochi não tem como tirar ele da minha vida. Seguinte, é uma varejista gigantesca, Catochi. Tem eletrônicos, alimentos, bebida, tem anel de diamante. Você sabia disso, Catochi? Tem de tudo, é uma varejista gigantesca. Tem 815 lojas espalhadas aí pelo mundo. Catochi, é um fenômeno. É grande. Uma super loja, hein? Você imagina? Você entrar lá, tem de tudo. Você não quer comprar um anelzinho de diamante pra mim, não, Catochi? Ah, se você pagar passagem, eu vou comprar lá. No ano de pandemia, a Costco, como é que é, Catochi, você fala? Costco. Costco. Foi uma das ações preferidas dos investidores. Por quê? É uma varejista gigante. E o que as pessoas faziam na pandemia? Elas iam no mercado, enfim, no varejo ali, pra estocar produto. Pra não ficar se mexendo, não ficar saindo de casa, pra ir no supermercado, enfim. Então, foi uma das faladas aí, as principais ações dos investidores. E aí, em nota recente, quem falou dela? Deep Morgan falou. Deep Morgan, que é um banco grande, quando se pronuncia, falou que continua sendo um ativo essencial. Por quê? O varejista tem uma base fiel de cliente, tem um valor positivo, né? Tem um valor aí de produtos, enfim, as pessoas procuram isso, né? É independente da pandemia, né, Catochi? Continua sendo positivo. Positivo. Coloca pra gente essa notícia na tela, por favor. Olha lá, a Deep Morgan afirma aí, fala que a Costco continua sendo ativo essencial, tá, gente? Tem uma proposta de valor, tem base de clientes fiel, né? E tem uma oportunidade de crescimento mundial, volta pra mim. Grandes investidores, grandes também analistas, gostam da ação. E eu, particularmente, tenho na carteira, não é recomendação de compra, gosto também. Na data de hoje, a ação que tem código COST, tá sendo negociada no TEC, na data de hoje, tá, gente? Eu vou falar a posição que eu tenho na minha carteira daqui a pouco, fica aí até o final do vídeo pra saber quanto que a Carol tem dessa ação. Agora, importante, indicadores fundamentalistas na tela. A empresa tem um PL de 45,75. Nos últimos três anos teve um crescimento de receita de 11,44%. A dívida sobre o patrimônio de 0,58 tem uma margem líquida de 2,56%, ROIC de 27,93%, o ROIC de 18,19% e nos últimos 12 meses pagou um dividendo de 0,60%. E agora sim, Catochinho, print na tela pra gente falar o quanto que a gente tem na carteira. Olha lá, eu tenho aí na carteira, dá pra ver o valor atualizado, 46.616 reais aproximadamente, tive um lucro, olha lá, de 52,98%. Então, tenho 7% na minha carteira em investimentos internacionais. Agora, antes de eu falar a segunda empresa, meu amor, faz o seguinte, se você gosta desse tipo de conteúdo, dá um like pra gente saber. Outra coisa, tá na hora de você investir no exterior. Eu venho aqui no canal, vejo gente que não vê investimentos no exterior. Vai olhar e vai começar, sim senhor, sim senhora, é lição de casa. Agora sim, segunda empresa é ela, Catochinho, é ela, a gigantesca daquele jovem, põe a foto dele, marque... É o Facebook que agora mudou de nome, né Catochinho? Mudou de nome, evoluiu. Qual que é o nome agora? Meta. Meta. Por que eles podem, eu perguntei assim pro Catochinho hoje, mas por que eles mudaram de nome? Porque eles querem. O Facebook quer mudar, né Catochinho? Tem que mudar, mudou. Mudar, mudou. Eles mandam praticamente o Facebook, que é uma rede gigantesca. Facebook que, Catochinho, tem notícia o tempo todo, tem muita gente no Facebook, tá lá compartilhando notícia, você tá lá lendo alguma coisa, algum anúncio, fora os anúncios que tem também, o pessoal vendendo no Facebook. Gente, é gigantesco, não tem o que falar. Agora vamos analisar, coloca na tela os indicadores fundamentalistas do Facebook. O PL da empresa em 23,71, ROIC em 28%, ROIC em 28,24, tem uma margem líquida de 37%. Volta pra mim, por que o Facebook? Porque é uma das maiores empresas do mundo. Não tem o que falar. E agora virou meta. Olha aí a notícia, pra você ficar atento, já deve saber. Ficar atento e atenta, põe na tela. Facebook muda de nome e passa a se chamar Meta. E o que que o Mark, que se ele quiser ser nosso amigo, né Catochinho? Pode sentar aqui, oferece tudo pra ele. Tudo, tudo que ele quiser. O que que ele falou, gente? Essa transição, ele acredita, ele, olha a fala dele, é uma fala, até uma fala que você fica deslumbrado. Olha lá, acredito que faremos uma transição e as pessoas deixarão de nos ver como uma empresa, principalmente de mídia social, para uma empresa do metaverso. Entendeu, Catochinho? Ações do Facebook, que o código é FB, estão sendo negociadas hoje, eu anotei aqui, 335 dólares e 85 cents. Será que eu tenho a empresa na carteira? Será que eu tive valorização? Põe na tela o print. Tá aí, pessoal, olha lá, eu tenho um valor de 88.642 aproximadamente, tive um lucro, olha lá, 39,66% de valorização e o meu lucrinho aí, 25 mil reais aproximadamente. Volta pra mim. Então, eu gosto do Facebook. Sem enrolation, vamos para a terceira empresa, que é ela, a Microsoft. Microsoft, não tem o que falar. É uma empresa... Catochinho, quando a gente vê aquele simbolozinho, a gente já sabe que é Microsoft. É, famoso, famoso Windows. Todo mundo usa. Todo mundo usa. Não é? Então, não tem. Eu, Carol, não tem como não ver ela como uma grande empresa. E detalhe, não vende só softwares, tá? Vende aqui, anotei tudo, ó. Produtos eletrônicos, computadores e até mesmo serviços pessoais. Em 1986, só pra você saber, menininho de ouro, quando a Microsoft abriu o capital, ou seja, foi buscar, né, falou, ó, pode vir acionistas. A ação custava 10 cento. Você acredita nisso? Muito barato. Pois é. Mas hoje a cena mudou. Sabe quanto vale hoje, Catoch? Uma ação no dia de hoje? Qual o que você tem? R$337,99. Certo. Deu aquela? Agora vamos falar os indicadores fundamentalistas da Microsoft na tela. PL de R$37,31, dívida sobre patrimônio de R$0,42, margem líquida de R$38,52, roi de R$49,30, o roi de R$33,21 e nos últimos 12 meses pagou um dividend yield de 0,67%, lembrando que é em dólar e teve um crescimento de receita de 15,06%. Carol, pergunta que não cala, você tem Microsoft na carteira? Na minha visão? Obviamente. Coloca aí a minha posição esse print. Tenho aí aproximadamente R$52.272,99, tive um lucro de R$27.000, aproximadamente. Sabe o quanto valorizou? 105,67%. Quarta empresa é ela, Alphabet, Alphabet, é assim que se fala, Catoch? É isso aí. Como é que se fala? Alphabet. Ah, Catochinho. Catoch, você fala inglês fomente, né? Yes. A Alphabet, Alphabet, é simplesmente uma holding que é dona de quem? De quem, Catoch? Dona Google. Do Google. Fala pra mim, quem que não vai lá no Google pesquisar? Né? Quem que não anuncia produtos no Google? Todo mundo utiliza o Google. E é todo santo dia, é todo momento, é gente lá no Google. Não tem como não falar que é uma empresa... Catoch, o que a gente fala? Não, não. Não tem o que falar. Não tem, é muito, mas muito, 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 muito grande. O Google gera aí 99% da receita aproximadamente da Alphabet. Agora sim, vamos aos indicadores fundamentalistas na tela. A empresa tem um PL de 28,57, dívidas sobre patrimônio de 0,11, margem líquida de 29,52%, ROE de 30,87%, ROE de 27,20% e teve crescimento de receita de 18,08% nos últimos três anos. Volta pra cá, Carol, será que você tem Google? Será que você tem essa ação na carteira? E é óbvio que... Yes! Oh, yeah! Coloca esse print na tela. Olha lá, pessoal, eu tenho R$ 66.543, aproximadamente o valor aí. Tive uma valorização de 105,61%. Tive lucro de aproximadamente R$ 34.179. E na data de hoje está sendo cotada aproximadamente a R$ 2.997. Aí você tá se perguntando assim, Carol, mas como é que eu invisto no exterior? É impossível não, meu amor. Tá mais do que fácil pros brasileiros. Olha só, corretora que eu uso, Avenue. Confio, tem que ter confiança na corretora. Gente, tá aqui na descrição do vídeo. É clicou gratuitamente, você abre do celular, você manda seus documentos hoje. Ah, Carol, mas eu preciso ter muito dinheiro pra investir. Não, meu amor. Você pode investir com R$ 5 em qualquer ativo dos Estados Unidos hoje. Então não é mais desculpa. Para de me enrolar. Tem que investir no exterior. São empresas gigantescas. E aí você pode investir no Google, Disney, Coca-Cola. Tem milhares, mas é um supermercado de ativos. Mas você tem que abrir contra uma corretora norte-americana. Que é o primeiro passo, tá aí na descrição o link. Detalhe, Carol, mas é difícil. Como é que eu faço se eu não sei falar inglês? Meu amor, não tem problema. A Avenue já pensou. A plataforma é toda em português. Certo pra você ficar tranquilo, tranquila e começar a dar o start aí. Agora sim, vamos à nossa primeira empresa que eu gosto muito, particularmente, que é a Tesla. Tesla, que hoje está sendo negociada, está aqui na data de hoje, a R$ 1.229,91. Tesla, a gente ouve muito sobre carros elétricos. É a maior montadora de automóveis elétricos do mundo. Elon Musk é visionário. Não é porque o Elon Musk, mas ele é muito inteligente. A Tesla vem, esse trimestre veio muito bem o resultado do lucro. Não tem o que falar. Está crescendo. Vem ela como positiva demais para o longo prazo. Coloca essa notícia na tela que eu acho muito importante da Tesla. Olha lá. Com pedido de 100 mil carros, Tesla ultrapassa R$ 1 trilhão em valor de mercado. Volta pra mim. Então vamos aí aos indicadores fundamentalistas. Elon Musk, um beijo pra você, quem sabe, ele vê esse vídeo da Tesla. PL de R$ 400, dívida sobre patrimônio de 0,37, margem líquida de 7,40%, o ROE de 16,10%, o ROIC de 11,45% e teve um crescimento de receita de 38,94% nos últimos três anos. E sim, eu invisto na Tesla. Coloca esse print aí na tela, por favor, meu menino de ouro. E essas aí foram as nossas cinco empresas que a gente acha top pra investir no exterior. Agora comenta comigo. Quais ações, mas comenta aqui embaixo, que você acha top. Carol, eu acho top. Vou comentar aqui embaixo. Compartilha, porque outros amigos vêm e vão estudar. Tem que estudar, conhecimento é a chave. Certo, meu menininho? Certo. Agora vamos deixar um card aqui com três top ETFs que podem ter um potencial gigante para investir no exterior. Quer saber? Quer. Claro que quer saber. Tá aqui, ó. Vem aqui no card e já assiste esse vídeo. É para assistir vídeos de investimentos no exterior. Por favor, é muito importante. Certo, meus amores? Por hoje é só. Um grande beijo de luz. Fiquem com Deus. Eu sempre falo. Vou ao Brasil e até o próximo vídeo.